Música Emagro de eficiência, região Sanulo Racing, sida o acesso à escola. Durante o governo, sida o que há condição idone de acessível para emagro de eficiência, o acesso à educação. Também o diretor Raiz Hadomi Timoron, o suporte relevante ao tomar emagro de eficiência, o acesso à escola também emagro de eficiência, mas, e a direita ao nisso, o cidadão sida não é bem normal. Há censo de 2015, está baseado na FAT, e há por volta de 2000 e tal emagro de eficiência, o acesso à escola, o acesso à educação, significa que a gente tem acesso à educação, a escola prepara condição ou acomoda emagro de eficiência através de condição de acessibilidade física ou acessibilidade com a educação física. A gente tem acesso à educação física ou acessibilidade com a educação física ou acessibilidade com a educação física. Fernando Soares, conoba política, Ministro da Educação, emagre a deficiência na escola, mas de retornar o comentário, que é a autorização do Ministro da Educação.